notícias ao vento, por que que eles fazem isso? É pra... como é que fala? Pra jogar isca, pra jogar ceva aí aos seus... aos seus peixes, né? Joga isso lá, aí é o Bolsonaro, aí todo mundo fala, ah, eu falei que ele vai ser preso. O pessoal da esquerda, os que votam aí, eles estão malucos com essa notícia aí, né? Então eu falei, eu sabia, por quê? Porque eles não têm informação, gente, eles não têm informação, eles não procuram informação, eles não estão nem aí. A maioria tem um pessoal legal? Tem, mas a maioria deles não gosta de trabalho, não gosta de nada, não gosta. Se identificam, tá? Realmente se identificam, caloteiro, muita coisa. Se você tomar um calote de alguém, vai lá pesquisar, provavelmente é alguém de esquerda. É incrível, por incrível que pareça, gente, por incrível que pareça, os calotes vêm desse pessoal aí de esquerda, né? Não é uma fobia, não, mas é estranho, chega a ser estranho. Então, deputados apresentam pedido de impeachment contra Lula, então, tipo assim, não vai dar em nada por enquanto isso daqui, né? Vamos ver aí após a CPMI o que vai acontecer. Cada dia mostra que a CPMI tá causando favor, terror na esquerda e eles mostram a cada dia mais e mais desespero. Olha, não sei o que significa esse incrível aqui, não sou estudado, né, gente? Então, não faço ideia do que seja esse incrível aqui, beleza? Quem souber, deixa aí o seu comentário. Moraes determinou a apreensão de passaporte de Bolsonaro também. Vamos ver o que tem mais aqui. É, só isso mesmo, né, gente? Vamos ver. Agora os militares estão comendo filé mignon na presença do presidente. Muqueca, vinho e até tortinha, Romeu e Julieta. É, vai caindo na cilada aí, vai, vai caindo. Lembra daquela? Bino é cilada, Bino. Cuidado, Bino.